Tenho mais notícias pra você, Sam. Eu acho que eu sei o que é. Pegamos as informações antes dos engenheiros aparecerem. Os engenheiros estão tentando atacar o prédio principal da embaixada. Pode defendê-la até eu tirar você daí? Como se eu tivesse escolha. Cinco segundos até o contato. Cinco segundos até o final. Procurem. Pegure aonde? Eles vão voltar logo. Cuidado! Estão se equipando pra outro ataque. Prepare-se. Estão vindo. Todos, espalhem. Se procurem. Estão... Todos, preparem. Se procurem. Os tiros vieram daquele lado. Todos comecem a procurar. Temos um intruso. É a última onda agora. Esperem, estão se preparando para outra investida Vocês serão companheiros E cruzam na área, procurem ele Todos os inimigos, deixam-se, encontre-se a procurar Separem e se procurem, alguém está caindo Os hostis sobreviventes estão se retirando Vocês têm tempo para respirar Parece que eles conseguiram reforços Contato os fios em 5 segundos Todos, separem e se procurem Todos, comecem a procurar Todos, se alertam Vemos um de uso Todos, comecem a busca Agora Ele está apagado Todos, deixam-se e comecem a procurar Ele foi derrubado, temos que achar quem fez isso, já Obrigado, preciso de ajuda na busca Segura a onda, eles vão voltar logo Cuidado, estão se equipando para outro ataque Estarão em sua posição em 5 segundos Parece que o líder inimigo está na lista dos mais procurados de Olímpia Precisamos do que ele sabe Todos, sem alerta, temos um instruzo Todos, sem alerta, temos um instruzo Parece que ele está seguro Todos, comecem a procurar Temos um instruzo Separem e se procurem Alguém está aqui Temos um instruzo O alvo está seguro Bom trabalho Todos, movam-se e procurem Temos uma ajuda aqui Temos um instruzo Não estou vendo os tios em caminho por enquanto. A costa está temporariamente limpa. Posso tirar você daí ou você pode ficar para tentar pegar outro alvo. Vou tirar você daí antes da próxima onda. Bom trabalho. Transferência foi feita.